Olá pessoal, tudo bem com os PapaiBlox Games? Hoje a gente está aqui no Simulador de Vida, junto com o Papai! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o PapaiBlox Games E hoje, gente, a gente vai começar um novo ciclo de vida, né? Com a menininha! Com a menininha, né? Porque a gente já fez do rapazinho, para quem não viu A gente fez todo o ciclo de vida dos rapazinhos aí E agora é da menininha, mas para a gente chegar nesse ciclo de vida e começar bem, Sarinha O que o galerinha tem que fazer para ajudar a gente? Vem aqui, se inscreva no canal, ative o sininho, dá as notificações para não perder nenhum vídeo E deixar o like e bota! Vamos lá? Vamos lá! Vai nascer, vamos lá! Então está fecundando lá o espermatozoide Vamos lá, nasceu a menininha O que será a vida dela, hein? Vamos lá, um aninho, Sarinha Vamos lá, um aninho! Um aninho, vamos ver O que que vai ter nesse aninho? Hum... Nossa, no lixo, tadinho! Coitada! Ela foi jogada no lixo Parece que essa é a mãe, né? É, a mãe deixou ela lá e foi embora Hum... A gente vai ter uma corrida? Corrida de bebê O pai da menininha já colocou uma corrida de bebê Vai, vai menininha Ih, meu Deus, tem um garoto na frente Vai menininha Urso, urso! Continua, continua Continua, né? Larga o urso para lá, menina Vai embora Ih, está muito atrás ela E passou um menino Vai lá, menininha Está indo, está indo E a menininha está indo na frente Está indo na frente Tem outra ali na frente Continua! Vou brincar com o carro Não, continua Continua Não, continua Vamos ver se ela vai ganhar Pensei que ia perder do mesmo jeito Ah, tem que brincar com o carro, viu? Ah, tadinha A outra até dançou lá Nossa, que maldade Vamos lá Vamos lá Vamos lá De novo Ali o nosso pai Então vai ter que brincar com os bichinhos ali Mas eu acho que essa não precisa, né? Vamos lá, acelera Não, não, continua Continua, continua Ah, brinca com o urso Vamos lá Brincou com o ursinho Ai, que bonitinho Brincou, brincou, brincou E agora vai embora, menina Ah Meu papai Hum Vamos lá Vamos lá Deixa agora eu fazer Que eu vou te mostrar Vamos lá Passou com o ursinho Continua Continua Acelera Acelera Acelera? Isso Aí tem um brinquedinho Ela foi até no carro Aí o carrinho Ela foi até no carrinho Acelerou E conseguiu Assim que ela conseguiu ganhar, gente Ai, o pai ficou Olha, ele tá todo bobo agora Vamos lá, né, gente Vamos lá, gente Vamos lá, gente Vamos lá, cinco anos Cinco anos Hum Hum, menino 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 Olha, tem um grupo lá Tem um grupo lá Tem um grupo lá E o menino tá sozinho A menina vai falar com ela Hum E aí, quer almoçar com o grupo? Acho que ele disse isso Almoçar com ele Ou junto com o seu grupo? Vamos almoçar com ele É com ele, né? Porque a gente não quer deixar, né? Ele tá sozinho E aí, soltar a linha aí pra eles É, vamos lá Ih, cada uma começou a marmita Hum Vamos lá Vamos lá Vamos lá, sete anos Sete aninhos Venta Ih, o pai vai ensinar ela o basquete Ih, o pai agora vai ensinar ela a fazer um esporte Basquete, gente Hum Ela já tá grande já Ela tá mais vazinha É o quê, ó Sete aninhos, né? É, sete anos Vamos lá Pai tá ensinando como se joga o basquete Olha, pai Nossa O que que ela faz isso? Pai, vai dar um enterrado, caramba Nossa Esse pai dele é dela jogar na NBA Não Nossa, filha, o quê? Meu Deus, a filha Meu Deus, tem que fazer isso Meu Deus O que é isso? Não, meu pai Faz isso mesmo, não Vai Vai a menina É Ih, tô sendo verde Ai Ai Ih, foi mal De novo Fim no laranja Ih, foi flagra Deixa eu agora, deixa eu Ah Agora sou eu Agora sou eu, gente Que? Não precisa ver Tá, tá Vou tentar no verde agora Comem aí, comem aí Ih, não é no verde não É? Eu acho que é no preto Será? Vamos ver então É no preto Ó Papai, no preto É no verde Nossa, mas tá difícil Calma aí Deixa eu ver lá de novo Sou eu Uh Nossa, mas a bola vai Quando ela jogou no verde A laranja aqui foi bem Ó Ó Eu acho que é o laranja então Deixa eu ver Ah não, eu joguei no preto Que fraco É o fraco É o laranja Deixa eu ver Não É o laranja Ó Ó Ó Ó Ah tá, eu acho que é no verde mesmo Ah tá, eu acho que é no verde mesmo Não é no verde não Vamos ver Eu fui no laranja Não 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 é É no verde Então deixa eu ver Ih, não fui no preto Eu sem querer Deixa eu ver de novo Calma aí Hum, foi no laranja Quase Ui Já vou aí Quase Ah, é a mesma coisa Difícil, hein Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Qual é o mais novo, gente? Ai, quando vai no vermelho Ela tá com raiva Ó No vermelho é com raiva Entendeu? Hum Hum Quase agora, hein Vamos ver Ui Vai, Sarinha Quase Quase Difícil Nossa, mas tem que ir meio no verde É, tem que ir meio no verde É, tem que ir no verde certinho, né? Quase Quase Se for um pouquinho vermelho Ela já tá com raiva Quase Ui Eu acho que eu consegui Eu acho que foi no verde Ui É, graças a Deus É, graças a Deus Vamos lá pro oito anos Oito anos de vida Vida Vamos lá Quem tem oito anos aí, gente? Eu Sarinha tem oito anos Vamos lá É É É É um queijo Vamos Vamos chamar a polícia Vai lá Tá estragado o queijo, gente Olha lá Polícia Com oito anos Com oito anos Com oito anos Ela ligou a polícia falando que ele estragado Caramba Olha assim Eita Tá matando as crianças É o cara Ué, peraí só por... E aí, gente E aí, gente E aí, pessoal Tudo bem? E aí Pegar borboleta ou passar por aí? Pegar borboleta Vamos pegar borboleta Vamos lá Vamos lá Então de novo Vamos lá Vai ver os amigos Vai ver o rapazinho ali que é amigo dela O que ela vai fazer? Oi, tudo bem, pessoal? E aí? Passear por aí Vamos passear por aí Vamos passear por aí Que é melhor, né? Incensa Guys Eu vou passear por aí É, porque... Não dá certo não com essa borboleta É É Isso aí Aê, mamãe Vamos lá Mais uma parte dos nove anos Não saiu ainda É O que? Tá no México pra... Ih, mas entrou o quê? Onde que ela tá, gente? Ela foi num lugar aí, ó Para as teclas pirâmides das teclas Meu Deus No México Olha Ela descobriu ali um objeto Parece de ouro É Ela mexeu nele E agora? Olha Fortuna ou iluminação? Vamos pra... O quê? O que vocês... O que vocês agem? Fortuna ou iluminação? Vamos pra... Iluminação Iluminação Ilumina Ilumina Oh... Fiquei iluminada Oh... O que que é isso? Vamos lá Vamos lá, gente Ih, vai crescer Ajuda a sair A sair Ah, vamos lá ajudar Vamos ajudar, é Não deixa eu fazer isso não Sai daí, sai daí, senhora filhosa Vamos embora, vamos embora É, vamos Vamos Fica calma Calma Ele liga pra essas meninas É Vamos lá, gente Vamos lá Vamos buscar Doze... Não, doze anos É quatorzeiro Doze anos Doze anos Hum, tá na cama Nossa, a cama dela parece de criança E ela não tá conseguindo dormir Ih Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ela tá menstruando Fica em casa, vai pra escola Vai pra escola Vai pra escola, né Vai comprar absorvente Vai pra escola, vai Vai pra escola Não é assim, né, filha Olha, que isso, menina Ele nem falou nada Nem com a mãe, falou nada Tá bom, tá bom Não, tadinha Vamos lá de novo, vamos Vamos lá Tadinha Ela não sabia de nada disso Vamos lá, fica em casa Vou ficar em casa Vamos lá, sair do banheiro Agora tá triste, né Agora vai falar com o pai Ah, ela não tem mãe, né A gente esqueceu disso É Ela não tem mãe Pai Mas ela tinha que ir pra escola Fala, né Com a escola Com o pai Vamo lá Vamo lá, agora pros 13 anos 13 anos Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá ele ficou só se achando e ela não tava gostando e vamos lá 14 anos o que que é isso? ah um gatinho um gatinho um gatinho abandonado alimente pontapê pontapê, dá um chute nele não, não, vamos alimentar vamos alimentar ele, né, tadinho nossa, que é isso? meu Deus o meu gatão que é isso, ouro? que é isso? vamos lá, pros 15 anos mas vamos lá, 15 anos, e aí Sarinha? mas gente, se vocês gostaram desse vídeo escreve aí nos comentários isso aí mas então foi isso pessoal e espero que tenham gostado do vídeo já deixa o seu like, Bloxy tchau tchau pessoal até a próxima tchau Sarinha Blox Games é pura emoção Sarinha Blox Games é o canal da diversão Sarinha Blox Games é pura emoção Sarinha Blox Games é o canal da diversão Sarinha Blox Games Legenda por Sônia Ruberti